Olá meninas e meninos, hoje eu venho aqui mostrar minha coleção de post-it E eu coloco nessa maleta de maquiagem porque ela é bem espaçosa E bem diferente também porque, olha É bem legal isso E olha, aqui em cima tem esse caderninho de margaridas Que tem esses post-its aqui, marcadores de várias cores E esse verde, médio E é bom pra levar em bolsa Aqui tem o marcador laranja E tem esses sozinhos aqui que eu ganhei Aí eu escrevo importante pra quando tiver alguma coisa importante no caderno, no livro Eu colocar esse grandão que dá pra escrever várias coisas E esse aqui que é parecido com esse mas tem mais Agora, aqui o segundo Tem vários dos post-its pequenininhos Ó, tem rosa Verde Esse verde mais clarinho Amarelo Azul Olha, o azul é muito bonito Olha, eu adoro o azul E esse clarinho E esse clarinho, rosa bebê assim Bom, aqui tem esses post-its redondos E eu uso muito na escola E é legal de ter de vários formatos Que tem verde, amarelo, rosa e laranja Esses redondos Aqui tem esse post-it que eu acho lindo de beijinho E tem esse grandão e quadrado Laranja Esse rosinha bebê Amarelo, rosa forte e verde Tem esses post-its que eu coloquei nessa malinha Porque, assim, muitas das meninas da minha sala Tem post-it Aí, se eu ver um que eu não tenho Eu soco post-it Aí eu soco esses aqui, ó Ou que soltou Ou que eu ganhei mesmo Aqui, ó Soltou Aí eu soco post-it Pra não confundir com os meus Eu coloco nessa caixinha aqui E eu coloquei na maleta Porque ele é bem espaçosa E, assim, tem vários compartimentos E eu adoro isso Bom, então, espero que vocês tenham gostado Coloquem aqui nos comentários Se vocês gostam de post-it Qual cor vocês acharam mais bonita Beijinho doce Com gostinho de chocolate Tchau